Salve, salve família! Bem-vindos novamente aqui ao canal da Smoke Point. Pra quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Taleb. Pra quem já me conhece, tamo aí na área mais uma vez. E no vídeo de hoje, galera, iremos abordar uma forma definitiva de você fumar em qualquer tipo de ambiente sem ninguém te alombrar, fechou? Então se você ficou curioso, acompanha comigo depois da vinheta. Smoke Point, goze tudo o que você precisa pra fazer a mente pegar a brisa. Smoke Point, senta a porta e mõe até a camisa. Red Shopping, C.A. Smoke Point. Seguinte, velho. É isso aqui, basicamente. Vou até chegar mais perto aqui pro editor colocar um takezinho. Então, velho, basicamente isso daqui é o quê? Isso daqui é um cartuchinho de THC ou um vaporizador de óleo, tá? Então, basicamente, como que ele funciona? Ele é um vape, um vaporizador, ou seja, ele é um cigarro eletrônico que o refil dele é um óleo de THC concentrado. Então é basicamente uma meleca, um shatter ou um crumble, tanto faz qual que é. Então é basicamente um concentrado diluído em uma essência pra que você consiga fumar ele neste aparelhinho. E detalhe, galera, muito importante que é o seguinte. Primeiro de todos, ele é vapor. Ele não é composto por combustão igual um baseado normal. Ou seja, o cheiro dele não é aquele cheiro que exala no ambiente. Ele é um cheiro que rapidamente ele já se perde e você nem consegue sentir. Então, se eu estiver fumando aqui e tiver alguém do meu lado aqui, se eu não soprar a fumaça na cara da pessoa, ela não vai sentir o cheiro e não vai nem imaginar que o que eu tô fumando é um cartuchinho de THC. Então, velho, só pra vocês terem uma noção mais ou menos da quantidade de fumaça. Eu vou dar um trago aqui pra vocês verem. Um tragozinho até bem generoso. E vocês podem ver que o volume de fumaça que ela faz é muito pequeno. Então, além dela ter, primeiro, que é o que eu falei, que ela é composta de vapor. Então, o cheiro dela se dissipa muito rápido no ambiente. Segundo, o fluxo de fumaça, a quantidade de fumaça que ela gera é absurdamente muito menor do que a de um baseado bolado. E terceiro, velho, mais importante de todos, que é a questão que eu comentei já do cheiro, velho. Se você não soprar a fumaça na cara da pessoa, ela não vai sentir o cheiro e ela não vai saber o que você tá fumando. Então, velho, basicamente esse videozinho foi um videozinho bem rápido. Só pra poder realmente salvar você aí que tem esse problema de não ter tempo pra fumar ou de, às vezes, não ter tempo pra bolar e fumar um baseado e fazer todo aquele ritual. Ou até mesmo você não pode, por algum motivo, sei lá, religioso, emprego, família e por aí vai. Então, é só pra poder sanar essa dúvida de vocês e também ajudar vocês a sempre conseguirem consumir de uma forma positiva. Fechou? Então, não dá mole também, já corre lá no blog, se você ainda não foi, dá uma olhadinha também no nosso site. Lá é super facilitado de você comprar os itens. É só adicionar os produtos que, automaticamente, ele já calcula o frete de acordo com a dimensão e com o peso dos produtos. Também não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber todos os conteúdos como este em primeira mão. E também, se você é de Belo Horizonte, cola aqui na nossa loja física pra apertar aquele e também pra colar. comprar os seus produtinhos, fechou? Então é isso, tamo junto e até o próximo vídeo.